e olha quem apareceu para conversar com vocês Oi gente tudo bem meu nome é Valsely Mendes aqui do canal da Valsely Mendes mas pode me chamar de Val, afinal de contas a cada dia nós estamos criando mais e mais e mais intimidade quero muito atualizar vocês de tudo não sei como fazer isso num vídeo por isso que eu já chego aqui primeiramente agradecendo todo mundo que comentou todo mundo que falou comigo é até postar esse vídeo que vai ser rápido eu quero responder todos os comentários foi uma correria com o neném fiquei um pouco sem tempo mas voltei voltei com tudo para o canal quero fazer vou fazer vídeo três vezes na semana não importa o que seja mentira mais um uma vez por semana vai ser sobre o meu plano de volta de pós-parto afinal de contas eu sei sim eu estou aqui com o meu bebê e caminhando no parque do meu bairro tô firme nesse projeto não sei se vocês se lembram mas quando eu comecei esse canal ele era um canal fitness então nunca que eu ia deixar ia fugir disso quero falar também sobre racismo e quero mais ainda falar sobre a minha vida vocês viram que eu abri uma parte algo muito pessoal né da minha vida pra vocês é que aconteceu na minha gestação do meu casamento porque eu achei justo assim como eu abri meu casamento pra vocês também não queria separar e chegar aqui com a cara mais limpa do mundo e dizer ai gente olha terminou tudo bem e não contar nada não então não seria eu né gosto de ser muito verdadeira e muito franca então quero deixar aqui nos comentários vocês me fazendo perguntam val responde que eu vou responder tudo 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 podem perguntar aqui e aí a gente vai vai interagindo vai conversando é tô de licença maternidade me adaptando essa vida de mãe também tá sendo uma delícia tem coisas que eu já vi que tem como chegar perto de como era antes tem coisas que eu já vi que nunca mais vão ser iguais tem coisas que eu já vi que podem ser melhores e eu tô fazendo sempre como eu fiz né aproveitando ao máximo já desinchei muito já perdi algum peso mas vai ter vídeo falando sobre isso especial mas enfim gente o que vocês quiserem saber perguntem aqui no mais eu só tenho que agradecer pela companhia dos que estiveram aqui comigo então se inscreva no canal de like nesse vídeo comentem esse vídeo nem que seja só para me dar um oi quem tiver dúvida pergunta porque rapidinho vou fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês então então é isso gente vamos lá vida que segue segue o baile e porque a vida a vida é um baile meu amor ou você segue ou você desce até o chão e eu tô aqui é para seguir para e siga o baile vamos lá um beijo no coração de vocês até o próximo vídeo